Então, cara, tá passando um monte de helicóptero aqui e aí toda hora fica me desconcentrando. Tá bom, galera? Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre as tendências que continuam em alta em 2020. E aí, se você tá querendo, sei lá, fazer uma limpa aí no seu guarda-roupa, organizar, começar o ano guarda-roupa arrumado, e aí você já tá pensando em pegar algumas peças e doar, ou algumas peças e botar lá no fundo guarda-roupa, naquela gaveta das coisas que tu não usa, segura, assiste esse vídeo que você pode ter uma surpresa aí, achando que algumas coisas, né, você não vai usar mais e você vai usar sim, beleza? Então, vamos lá! Primeira tendência que eu separei aqui, na verdade, a primeira peça, é a calça cargo. Pra você que tá meio perdido, o que é calça cargo? É o seguinte, calça cargo, a maior característica dela são os bolsos nas laterais. E aí, a gente viu agora, no meio de 2019, final de 2019, as calças cargos jogger ou jogger cargo, enfim. Eu costumo falar calça jogger cargo. Por quê? A calça, foi o que eu falei, a calça cargo, ela é caracterizada pelo bolso na lateral. Mas o que entrou em alta mesmo foram as calças que têm o elástico. Então, é a calça jogger que tem o elástico. Por isso, a calça jogger cargo. Então, se você investiu nessas calças aí em 2019, pode segurar ela aí no seu guarda-roupa, que tu vai usar ela muito em 2020, porque ela vai continuar em alta, beleza? E a segunda tendência são os dead sneakers. Cara, que dead sneakers, ugly shoes, que são esses tênis, sabe? Aquela pegada anos 90, anos 2000. Eles tênis que há um tempo atrás, a gente batia o olho neles e a gente torcia o nariz, porque tipo, putz, cara, é sério? Enfim, eles começaram a dar as caras, acho que o quê? Final de 2018 e aí em 2019 eles ganharam mais força e eles vão ganhar mais força ainda agora em 2020. Então, se você investiu em algum desses tênis, cara, pode ficar tranquilo que você vai usar ele em 2020 aí por um bom tempo. E aí, eu acredito que eles não deram nem a pontinha ainda da cara deles aí. E vão aparecer bem mais tênis nessa pegada. Algumas marcas já começaram a fazer uma nova versão desses tênis, né? Esses tênis nessa pegada dos anos de 2020. Eles começaram a fazer uma releitura deles agora. Então, cara, vai vir com força. E aí, se você estava com medo de investir nesse tênis, achando que tipo, cara, isso aí é modinha que vai passar, tipo, rapidinho. Cara, não vai passar tão rápido assim não. Então, vai continuar em 2020 e aí pode apostar nesses tênis. Se você vê um por aí que você acha legal, pode investir com força. E você que já tem, pode deixar ele aí a ponto de bala que tu vai usar muito em 2020. E aí, a terceira tendência que eu quero falar aqui são os shorts e as bermudas de estroides. Cara, anos 90 e 2000, eu já falei aqui no vídeo de previsões de tendência 2020, que anos 90 e 2000, né? Estão vindo aí as tendências inspiradas nesses anos. E aí, os shorts e as bermudas de estroides. Mas a bermuda de estroides, porque short anos 90 e 2000, a gente não usava muito short. Era mais década de 60, 70, que tinha os shorts mais curtos. Mas agora, em 2020, é uma mistura aí, um bem bolado de anos 60, 70, 90, 2000. Então, se você tem alguma bermuda ou algum short de estroide, pode deixar ele aí na sua gaveta das roupas que você usa com frequência, porque tu vai continuar usando. E aí, tem aqueles de estroides que tem um rasgadinho ou outro, tipo, no meio da coxa e tal. E tem aqueles que são detonadaços, tem uns que nem a bainha não tem. Tipo, é tudo sem nada, é tudo destruído. Cara, pode deixar essas bermudas e esses shorts aí a ponto de bala que tu vai usar em 2020. E aí, se tu curte esse estilo e tava com medo de investir, por achar que ia acabar, ia passar rápido, cara, não vai passar. Pode investir nesses shorts e nessas bermudas aí. E agora, a próxima tendência que eu quero falar aqui são os conjuntos. Cara, os conjuntos, eles, né, tão vindo aí e eles só vão ganhar mais forças agora em 2020. E aí, tem tanto os conjuntos que eu já falei aqui, né. O que é conjunto? Calma aí, o que é conjunto? O conjunto, que é a parte de baixo e a parte de cima, elas se combinam. E aí, a parte de baixo pode ser calça, pode ser bermuda, pode ser short. E a parte de cima pode ser camisa de botão, pode ser camiseta de manga comprida, camiseta de manga curta, pode ser regata. Então, é isso. É a parte de baixo, combinando com a parte de cima. E aí, ela pode estar combinando, tanto na cor, ser em lisa. Tipo, ser lisa da mesma cor. Tipo, lembra aqueles conjuntos de moletom da década de 90? Que era, tinha azul, tinha cinza, tinha rosa, as meninas usavam muito rosa. Bem que agora, em 2000, 2020, cara, os homens também usar esse conjunto de moletom rosa fica bem legal. Não que não ficaria legal na década de 90, mas, né? Década de 90 era uma outra época e aí era bem difícil você ver um cara usando um conjunto desse de moletom rosa. Mas agora, 2020, cara, fica muito irado. Quem aí é da época desses conjuntos de moletom? Se você for da época, deixa aqui nos comentários, beleza? Sou da época dos conjuntos de moletom. Eu era dessa época, eu tinha um, se eu não me engano, eu tinha um cinza. E aí, é isso, beleza? Então, isso é conjunto... Ah tá, e aí são as cores lisas, podem também ser os estampados. Agora, no verão, tem muito esses conjuntos de shorts e camisa de botão, sabe? Pra você usar aberta ou fechada. Estilo com estampa tropical, listrado, enfim. Tem bastante... Na Renem tem bastante de desenho animado, enfim. Esses conjuntos, beleza? E aí, eles têm uma terceira forma. Eu já falei sobre... Falei mais sobre esses estilos de conjuntos num vídeo que tem aqui no canal, que são conjuntos masculinos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Se tu for de conjunto, vai lá dar uma olhada. Outra tendência aqui são as calças crópedes. Cara, as calças crópedes, elas começaram a aparecer em 2019, aí era mais a galera dobrando a barra... 2018. Era mais a galera dobrando a barra, depois veio a calça crópede mesmo, que ela já era no comprimento crópede. Alguns lugares aí falam calça pescando e falam não, né? Antigamente, o termo calça pescando era pejorativo. Era tipo, cara... Tipo, você cresceu, essa calça não dá mais em você. Então, era feio usar essa calça pescando. De dia, não. É a calça crópede. A gente deu até um novo nome pra ela. E é super estiloso usar a calça crópede. E aí, elas continuam em alta. Em 2019, elas chegaram com força total. Em 2020, continuam a calça crópede. E aí, tem a dificuldade, às vezes, de encontrar uma calça crópede. Você chegar na loja, você medir uma calça e ela ficar crópede em você de cara. Sem você precisar dobrar ou sem você precisar levar pra fazer bainha. É muito difícil. Às vezes, vocês me perguntam, Tia Ragudio encontrou calça crópede e tal. Galera, a gente tem um sério problema. Que aqui no Brasil, a gente não tem uma estatura padrão. Tem desde o cara de 1,60m, ao cara de 1,80m, 1,90m. Então, as lojas ficam numa saia justa ali pra conseguir fazer uma calça crópede pra todo mundo. Então, isso é um pouco complicado. E aí, o que acontece? Olha, às vezes, vocês me perguntam. Eu tenho 1,73m e, às vezes, eu consigo encontrar a calça crópede na Zara. Lá é uma loja que eu consigo encontrar. E aí, vamos fazer uma parada aqui. Se você já encontrou uma calça crópede e aí que você vestiu e ficou caraca, ficou crópede, deixe aqui nos comentários a sua altura e qual a loja você conseguiu. Que aí a gente vai se ajudando, né? De repente, o cara de 1,90m, lá na Zara pode ser que ele não consiga. Mas aí você tem 1,90m e você conseguiu achar uma calça crópede em sei lá qual loja. E aí você deixa aqui nos comentários. Tenho 1,80m e encontrei uma calça crópede em tal loja. E aí a gente vai se ajudando, galera. O que é que é assim? Eu ajudo daqui, vocês ajudam daí e a gente vai se ajudando nos comentários. E aí, de repente, você tem 1,73m e você já encontrou calça crópede em alguma outra loja, deixa aí que você vai me ajudar também, né? Aqui é uma ação em cadeia, vai toda uma comunidade. Todo mundo vai se ajudando. E deixa aí. Próxima tendência que eu quero falar aqui são as minhas invisíveis. Cara, se tem um acessório que foi inventado, criado há pouco tempo, pelo menos assim, eu conheço as minhas invisíveis. Não estou falando da meia soquete, tá? Estou falando da meia invisível. Meia soquete é uma coisa, invisível é outra. Eu já falei sobre essa diferença e eu já mostrei nas lojas de... num vídeo que eu gravei aqui no canal, que foi onde encontrar a meia invisível. Foi tipo um vlog, eu fui nas lojas e mostrei onde ficam as minhas invisíveis e mostrei a diferença lá da meia invisível para a meia soquete. Então, a meia invisível, pra mim, foi uma das últimas invenções em quê? Acho que final de 2018, início de 2019? Não, acho que mês de 2018, né? Enfim, foi um acessório que foi criado e ele vai ficar aí porque, cara, utilidade pública. E aí, de repente, gente, se você usa... Às vezes você pega uma meia e aí você usa ela, puxa ela e dobra pra debaixo do pé pra ela ficar cropped, tem essa galera, né? E tem também a galera que às vezes me manda nos comentários que eles cortam a meia. Então, compra uma meia normal e corta. Enfim, não sei esse lance de cortar, não sei se prende direito no pé, se ele fica saindo. Sei lá, se você que já cortou meia, me diz aí se ela não fica saindo do pé. Eu acho que deve ficar saindo do pé. E essa de dobrar e botar embaixo do pé, cara, dependendo se é um dia que você vai andar bastante, sua meia for um pouco grossa, cara, isso vai machucar teu pé, vai dar até problema. Pode parecer palhaçado que eu vou te falar, mas não. Pode até te dar problema de coluna. Você pode perguntar pro seu ortopedista aí. Por isso que tem, né, gente que usa palmilha e tal, porque é complicado. E aí você deixar um monte de meia embolada embaixo do seu pé, e aí você ficar andando o dia inteiro, isso a longo prazo pode te dar problema de coluna. Enfim, gente, já inventaram as meias invisíveis. Não precisa inventar a roda, já existe. É só você ir na loja e, né, comprar a sua. E aí você não precisa ficar com medo, tipo, ver aquele pacote, às vezes três meias invisíveis, por, sei lá, o valor, quatro. E aí você pensar, caraca, vou comprar esse monte de meia, será que essa meia vai sair de tendência e tal? Gente, não passa. Pode ficar tranquilo esse visual de, tipo, sem meia. Vai continuar aí, então pode investir nas meias invisíveis, beleza? Outra tendência que vai continuar em alta pra 2020, vai ter a galera aí que vai torcer o nariz, enfim. Mas são, é o Animal Print. Cara, Animal Print, tem uma galera que já, eu sei que, né, enfim, vocês deixam nos comentários, eu gosto de saber, pra eu saber a opinião de vocês e até em que ponto aqui eu tenho que tocar e me aprofundar mais. Galera, vamos lá, esse lance de, tipo, ah, Animal Print, isso aí é estampa de mulher, deixa pra mulher usar e tal. Cara, se você não se sente bem com o Animal Print, beleza, ok. Mas, assim, você rotular uma estampa e achar que só mulher pode usar, cara, tu tá sendo radical demais e aí, né, a gente usa, tipo, é referência da década de 90 e 2000. A nossa mentalidade continua aqui em 2020, beleza? Então, assim, se você acha que não se encaixa em você, beleza, não tem problema nenhum. Você não precisa se forçar a usar uma parada que você não gosta, uma parada que você não se sente bem. Não é isso que eu tô falando, mas daí você, né, estereotipar, rotular uma estampa e aí, né, enfim, não é por esse caminho. E aí, o que acontece é o seguinte, e aí, esse é um ponto, um outro ponto que às vezes vocês me falam, tipo, ah, a estampa, eu acho legal a estampa Animal Print, mas eu fico com medo de passar uma imagem das pessoas acharem que eu sou gay e tal, e na verdade eu não sou gay. E aí é o seguinte, primeiro, aí, galera, isso aí é pros dois lados. Se você não quer passar essa imagem, isso não tem problema nenhum. Se você não é gay, você não quer passar a imagem de gay, tá tudo certo, não tem problema nenhum quanto a isso. E aí, existem as formas de você usar o Animal Print sem passar essa imagem, beleza? E aí, tipo, tem casacos, tem camisas, tem calças, e aí é só você ver a forma de montar esse look dessa maneira. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre Animal Print, dando dicas de como usar e tal, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso. E aí, eu já vou deixar aqui de antemão pra galera que, de repente, vai aqui nos comentários falar sobre ah, passar uma imagem de gay, não sei o quê, e vier querer me... é... como que eu vou dizer? Me agredir nos comentários aqui. Galera, eu tô nada mais do que nada menos respondendo tudo que vocês me mandam em direct, em comentários nos vídeos, em fotos. E aí, não tem, se você é gay, não tem problema nenhum. Você, você é gay, você usar as roupas do jeito que você quer e você se sente bem. E aí, você que não é, você que é hétero e não quer passar a imagem de gay, também tá tudo certo. O respeito é de mão dupla, beleza? A galera de cá, respeitar a galera de cá, e a galera de cá, respeitar a galera de lá, beleza? E aí, a gente vai viver uma sociedade tranquila, paz e amor, todo mundo se respeitando, ninguém se agredindo, fisicamente e nem verbalmente, porque também não vale a pena, né? Não agredir fisicamente, mas agredir verbalmente, continua tudo errado. Beleza? Então, bora respeitar todo mundo aqui. Beleza? Então, espero ter sido claro nesse lance da estampa do Animal Print. É um assunto que vocês costumam falar bastante. Geralmente, vídeo que eu falo sobre Animal Print sempre tem esses comentários. Muitos deles não vão pra vocês, porque sim, gente, aqui no canal tem as palavras-chave que elas são bloqueadas. Então, né, dependendo se você vai fazer um comentário muito ofensivo, ele não vai aparecer pra todo mundo, ele vai aparecer só pra mim, porque ele está bloqueado. Então, de repente, você pode voltar nos vídeos e não ver esses comentários que eu estou falando aqui, justamente por isso, beleza? Então é isso, eu espero ter aberto a tua mente aí. E aí, é pra usar, não estou dizendo que é pra você usar tudo que eu estou dizendo aqui, não é pra você usar tudo que eu falo que está na tendência. Não, você vai pegar e você vai usar aquilo que você se sente bem, aquilo que se encaixa no seu visual, aquilo que se encaixa no seu lifestyle, beleza? É assim que funciona. Inclusive, eu vou até fazer um vídeo aqui no canal sobre as tendências de... De... Não, vou fazer do verão. As tendências do verão que eu não vou usar. Pra vocês verem que nem tudo que é tendência eu uso também, beleza? Então, eu vou fazer esse vídeo aí, logo, logo vai sair pra vocês, beleza? Tenho uma filosofada aqui no final, mas acho que eu estou filosofando bastante aí nos últimos vídeos, ó. Parabéns pra mim, racanagem. É isso, galera. Deixa eu ir lá, já estou até me estendendo aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho